Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a reaproveitar aquelas bolinhas que sobra de cada trabalho que vocês faz de uma cor sobra um pouquinho de outra sobra aquele pouquinho também e assim vai sabe como você aproveitar todas essas bolinhas se você quiser saber como aproveitar é só continuar assistindo no vídeo e o melhor de tudo é mega fácil vai ser bolinhas coloridas sabe aquela que você tem um pouquinho de cada uma que você usou para fazer vários trabalho e de cada cor sobrou aquele pouquinho então agora vamos fazer uma pulseira bem colorida é um pedaço de fio de silicone que dê no seu braço e ainda sobre e daí essa pulseira é a mais fácil do mundo é só começar começar a colocar as bolinhas e no fio e coloca de uma cor depois pega outra cor depois que você usar todas as cores daí você tem que colocar na mesma sequência senão ela vai ficar muito uma perto da outra e não vai ficar legal deixa eu terminar essa sequência aqui o verde vou pôr marronzinho a preta a rosa o azul e tá faltando qual cor ainda a amarela e aqui tem oito cores a roxa já foi a branca já foi e eu acho que foi todas as cores e agora começa novamente da primeira que é a roxa e depois vem a branca a e depois a verde e e a e a e a marrom e a preta e a e a rosa e a e a rosa e a azul e a azul e a amarela e vai fazendo essa sequência até dar o tamanho do seu braço e aí e se você não tiver bastante cores variada pode estar fazendo com três cor com quatro cor com cinco com duas e aqui eu repeti a sequência por quatro vezes e já deu o tamanho do meu braço agora é só dar três nozinho e e dois e três e e e e e e o e o corte deixando e meio centímetro do fio de cada lado assim não corre risco de desmanchar o nó E já tá pronta Olhem Falem pra mim se não é a pulseira mais bonitinha, colorida do mundo E o melhor de tudo, é mega fácil Qualquer um consegue fazer Olhem Quem gostou do vídeo, me deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe, comentem E até o próximo vídeo, tchau!